Reza a lenda que todo desenheiro e desenheira de plantão completa o trio mágico, que é o que? Curtir, comentar e compartilhar. E tu aí, vai ficar de fora dessa? Vem participar da nossa tripulação, bora! Piratas de plantão, hoje bora aprender a desenhar nosso Mugiwara favorito, ele, o futuro rei dos piratas, Luffy! Então bora! E pra aprender a desenhar o próximo rei dos piratas, família, vocês só vão precisar de um lápis, barracho ou uma caneta big, uma folha de papel pra gente dar aquela rabiscada. Não esquece de deixar aqui o like, família, não esquece também de compartilhar com seus amigos, comenta aqui embaixo qual é o teu personagem favorito de One Piece. O meu, acho que vocês já sabem até, já falei diversas vezes aqui no canal, meu favorito é o Trafalgarol, né? Mas eu quero saber o de vocês também. Comenta aqui embaixo, não esquece de compartilhar com seus amigos também, deixar o like. E é isso, rapaziada, tamo junto, até a próxima, abração e fui! E aí 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 E assim ficou pronto.